Graças a meu Deus, a chuva vem, vem molhando o chão, vem molhando o meu sertão. E as árvores, a natureza agradece, e as paisagens me descem com a chuva que cai no meu sertão. Quanto tempo estava esperando, e às vezes eu fico olhando a chuva que cai no céu. Só pode ser Deus, olhar e os filhos seus, e dê mais fé para te adorar. Um abraço forte aqui do Gilson Silvário, obrigado meu Deus pela chuva que cai no céu. Nós devemos agradecer, portanto aos irmãos que oraram a Deus e pediram que viesse a chuva. A chuva cai, muito obrigado meu Deus.